Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Henrique e eu vou falar hoje para vocês sobre o lançamento da Avon, o Far Away Esplendoria. O Far Away Esplendoria basicamente ele vai substituir o Far Away Aurora no catálogo, já que ele entra na campanha que o Aurora sai de linha. Então, inclusive, se vocês gostam do Aurora, eu já recomendo que vocês comprem e façam estoque, porque ele é edição limitada e, de fato, está saindo de catálogo. Mas a opção que vai entrar, na minha opinião, é infinitamente superior e entra para ser, certamente, um dos melhores Far Away da linha. Primeiro, o que a marca fala em relação a este Far Away? Quão longe você pode ir, Far Away Esplendoria te convida a uma viagem para os lugares mais exóticos e lendários da perfumaria. Uma combinação da doce ameixa esplendor com o luminoso Oud branco e a sensualidade da baunilha. Basicamente, para este Far Away, a Avon se inspira no Oriente Médio e na tendência dos perfumes de Oud, para trazer um Oud mais comercial, mais massificado, digamos assim, mas ainda assim um Oud muito bem feito. Então, a ideia do conceito de Oud branco da Avon por trás deste perfume é trazer um Oud que seja luminoso, exótico e que não seja tão pesado. E que, inclusive, para mim, é um dos motivos pelos quais as comparações que eu tenho visto com o essencial Oud feminino não fazem muito sentido. porque o Oud deste perfume é, de fato, bem mais delicado. Ele tem o aspecto amadeirado, esfumaçado, mas ele não é tão denso quanto o do essencial feminino. Tá certo que ambos têm essa ideia de uma saída frutada, um corpo floral e um fundo amadeirado, mas ainda assim eles são bem diferentes. Então, eu não recomendo você ir com expectativas neste perfume baseado no essencial Oud feminino, porque é misturar alho com bugalho. Não faz muito sentido para mim. O aroma deste perfume é centrado na ameixa esplendor, que é essa ameixa luminosa que a Avon comenta, no aroma da gardenia, no acorde de Oud branco e na baunilha. E eu diria que, nesse sentido, a Avon acertou em cheio de uma maneira que, às vezes, nem perfumes caros acertam, sabe? É um projeto muito bem feito da marca. É, surpreendentemente, um perfume bom. Poderia ser um pouco mais intenso? Poderia, mas, dado as promoções da Avon, eu acho que vale muito a pena. Você tem uma saída de ameixa muito gostosa, aquela ameixa que, de fato, remete à fruta e tem aquele aspecto suculento de doce de ameixas, de calda de ameixas. E o que vem depois é um acorde de gardenia muito bem feito. O que é difícil de se achar na perfumaria, porque muitos acordes de gardenia tendem a um floral meio vagabundo, na minha opinião. Cheira a aroma de creme ou aroma de desodorante. E o deste aqui, não. O deste aqui, ele combina muito bem a ideia suculenta da ameixa para trazer isso como uma característica da gardenia, junto com uma luminosidade de jasmin e flor de laranjeira que se encaixa muito bem na ideia deste perfume. E traz um aroma exótico também. A combinação de gardenia e ouro de branco combina muito bem com a ideia deste perfume. O ouro de, como eu falei para vocês, ele não é caricato, ele não é aquele ouro de pesado, denso e esfumaçado. Ele é um amadeirado mais leve e luminoso e que tem essa leve doçura cremosa da baunilha. Para mim, este Faraway, ele pende para o unissexy, mas não tanto quanto o Royale, principalmente por conta do acorde floral dele. Mas é claro que se você for um homem e ser preconceito de gostar de perfumes florais, você pode se surpreender com este perfume que ele está muito bem equilibrado. Ele é exótico, luminoso, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito versátil. Ele tem um acabamento, assim, olfativo de perfume caro. É um dos frascos mais bonitos da marca e para mim ele entra no topo dos meus Faraways prediletos. Um grande acerto da Avon. E coisas que concorrentes não têm feito e que surpreendem, mesmo ainda mais, pelo preço que a marca coloca este perfume e as promoções que ela faz. Vale a pena você conhecer. Se você acha perfume de Owood muito pesado, mas gostaria de um Owood que tivesse aquele toque exótico, mas muito mais usável, eu acho que você vai gostar muito desse Faraway. Conheça que vale a pena, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.